E amigos da Rede Globo Gente do César, estão tudo bom? Hoje nós estamos aqui no Curumbá 4 Em Abadiânia A gente pode ver aqui Muito, muito cheio A gente está com a expectativa Hoje de pegar o Tucunaré Se bater uma traíra Alguma coisa assim Bem-vindo, então não discutir com isso não Mas a ideia é Tucunaré Hoje veio eu, só o Orção Vamos usar bastante disco artificial A gente também trouxe Umas piabas vivas Minhocossu e minhoquinha Eu vou deixar armado ali, vou mostrar para vocês Como é que eu vou estar preparando as varas A gente acabou de chegar, descendo com as coisas aqui Não tem nada pronto ainda Mas vou ensinar para vocês Como fazer, vou fazer um chicotinho Na boia Vou estar trabalhando na boinha Para pescar uma traíra, tentar ver se bate traíra Vamos deixar lá no fundo E vamos ter duas boinhas Um anzolão no fundo E uma na artificial A ideia é Tucunaré hoje Está sem sol, talvez o clima está meio nublado Já choveu A gente não sabe exatamente como vai ser Mas a gente está com expectativa boa Olha o lagão aí para vocês verem Sensacional Um lago lindo demais Então é isso Você que está chegando agora no canal Te convido a se inscrever Fazer parte desse grupo Dessa família Apaixonado pela pescaria Você que faz parte Muito obrigado Vocês são sensacionais Sensacionais A gente vai tentar fazer vídeo E toda semana Dois, três vídeos por semana Beleza E vamos para cima agora Pegar uns peixes Vou agora preparar o equipamento E vamos jogar um zon na árvore Beleza Vambora Pessoal Aqui ó Lambarizinho no narizinho dele Eu estou exagerando hoje Vou pegar mesmo Os três nessa boia aqui Uma boia bem grande Três lambariz Para deixar lá no meio Joga lá para vocês verem Cabeça em salvação Cozinha Isso aqui é para traíra Tem um castor aqui Uma chumbada solta E no Yocosu Uma isca muito, muito boa Geralmente eu tenho resultados aqui A ideia é que essa vara Vai ficar lá no fundo Armada Aguardando uma traíra Boa bater Beleza Vamos arremessar lá Para pegar a bichona Cafézinho aqui né Cafézinho quentinho Fazer um lanche aqui Bater uns artificial ali A gente viu o movimento ali Vamos ver se sai alguma coisa Artificialzinha Branca Meia água Beijo Um, vamos lá E aí A gente sabe que O que é isso? Um, vamos lá Vamos lá Bater uns Beleza Vamos lá Bater uns Puxou para o chão. Aqui o bicho! Aqui, galera! O que é que eu peguei? O que é que é? Ah, lasqueira! Achando que é um bicho bonito, ele é empurrado! Rapaz! Mandizinho, chorão, sem vergonha pro rabo. Vamos soltar essa porqueira. Achei que ela era traíra, vim empolgado. Mandizinho amarelo, pequenininho, fiotinho. Vem cá, Sassu, vamos soltar ele aqui. Me iludiu, achei que ela era traíra. Mas tá bom, primeiro do dia. Vamos soltar o bichão. Vai embora, vai crescer, vai crescer. Vai embora, boa! Pega mais! Pega mais! Tchau, obrigado! Gente, grava aí a salvação. Vamos lá. A gente foi pro mato. Pronto, vamos. Ainda trabalha esse aqui, hein? Tô gravando. Rapaz! Vou pôr um pouquinho mais distante pra pegar. É grande. Como nós vamos tirar aqui, eu não sei. Cadê o Passaguá? Tá no carro? Quer que eu busco? Não, tem que arranjar ela. Ó, ó, ó. Ó, galera, é grande. Tem algum mato aí, ó. Só que tá difícil, porque o bicho levou pro mato aqui, hein? Porque tá cheio. Mas pode ser, perder, perdeu, Sassu. Tentando salvar aqui, mas tá difícil, viu galera? Ele prendeu bastante, menino. É, ele enrolou no tocumus. Eita fé. É que não dá pra ver. É, que tá fundo. Então se não tiver jeito, a gente puxa esse tem aí e vê o que dá. Não, não. Esse tocumus aqui vai quebrar. Vai morrer todo. Ainda mais se a linha corta demais. Ah, quebrou. Quebrou? Tá no topo. Ah, que pena. Quebrou, galera. Peixe bonito, mas... Vai ficar preso aí. Gente, ó. A gente tava rodando aí, ó. O Salvação pegou. Ó, que bonita, velho. A Joaninha, ó. Que bicho bonito, ó. Olha, ela é muito bonita, cara. Ó. Virar aqui. Joaninha. Jacundá. Vamos soltar o bichinho, ó. Vamos soltar o bichinho bonito aqui pra galera ver. Ela não tem... Tem não. Só aí em cima aí que pode te espetar. Tem esse aqui? É. Então pega por baixo? Pega por baixo e... Não precisa ter medo não, moço. Pega por baixo. Segura o anzol. No anzol mesmo, pra ela não pular. Aí você pega por baixo abaixando a de cima, entendeu? Não, não. Não é assim não. Abraça ela e põe o dedão de cima pra baixo. Aqui já foi. Já foi? Já. Beleza. Vamos soltar o bichinho aqui. Não é isso que nós estamos querendo. A gente vai fritar aqui só se pegar traíra ou tucunaré. Vai embora. Vai crescer, rapazinha. Opa. Foi embora. Foi embora. Pegar mais. Mais uma. A ideia não é ela, né? A ideia não é ela, gente. Então... Bom que pegou. Todo peixe pegar é bom. Foi diversão. A gente tá aqui pra pescar um zol na água. Como a gente tá querendo é traíra ou tucunaré pra gente fazer um frito aqui. Naquela hora parece que bateu uma traíra, mas garranchou. Filho da mãe. Filho de uma traíra. Aí a gente não conseguiu tirar. Mas... Tão na batalha. Tem um tucano lindo ali, ó. Vou tentar filmar aí pra vocês, ó. Devagarinho aqui pra tentar pegar. Um bicho bonito demais lá. Tá dando uma escadinha aqui. Filho. Chegou a hora de ir embora. Hoje foi um dia bom. Mas um dia bom sem peixe. Pescaria tem indício. Às vezes tem muito peixe. Às vezes tem pouco peixe. Às vezes não tem peixe. Mas o bom é estar aqui, ó. Um lugar desse maravilhoso. Beleza? Obrigado pra quem assistiu até agora. Muito obrigado mesmo. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. E vamos até a próxima pescaria, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, Léo!